Esse vídeo eu vou fazer mais assim para quem é borracheiro, pessoal que tem borracharia, tem esses macacos, macacá óleo, sempre dá defeito, aí eles trazem aqui e eu conserto, eu vou mostrar os ex, como é simples de consertar eles, para não precisar trazer vocês mesmo em casa dá para fazer o serviço que eu vou fazer nesse aqui, esse aqui o problema dele é a borrachazinha, essa borracha daqui ó, vou tirar essa borracha que vem de fábrica, ela vai gastando, aí eu faço ela de pneu de carro, tiro um pedacinho e faço com ela de pneu que ela rende mais e ela fica melhor, ela fica muito boa, você tira esse aqui, esse macaco que tá com problema vem aqui ó, eu vou tirar esse, onde você fecha ele para levantar o carro aqui, aqui ó, ele tá com óleo muito já só grosso, nem óleo tá apresentando mais, tá aquele, deixa eu dar uma, ó, ele tá sem força ainda ó, e o óleo aqui, você pode ver ó, como tá, ó, mas nem óleo é, tá aquela gorda branca, aí eu vou ter que lavar ele, e outra, ele tá sem a esfera, ele tem uma esferazinha aqui, já, já vou botar uma esferazinha, que ele, aqui dentro ele trabalha ó, nesse, nesse parafuso aqui, que é o que regula, pra fechar, ele aqui, tem que colocar umas esferas, aí eu já vou mostrar essa aqui, ó, já peguei essa de, quebrei um rolamento, e tirei essa daqui, essa, esse rolimã, chama esferazinha ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem, assim ó, que ela vai ficar aqui em cima, ela fica aqui, e quando, ela fica em uma válvula, fecha e abre, aí você sai colocar ela aqui dentro ó, coloca, aqui, pra perguntar isso aqui, quando eu lavar, o macaco aqui, que eu vou limpar, tudinho aqui, eu vou colocar ela, pra ficar mais, e aqui, que nem eu tô explicando, essa borracha, que ela estraga, se estraga, aí não fica sem força, fica folgado aqui ó, ó, aqui não se bota, fica, aqui ó, fica bem folgadinha, vou fazer outro de pneu, que fica boa, que ela é trabalhar aqui, que eles manejam aqui ó, que é pra você pedalar, pra levantar o bicho aqui, aquilo aqui tá sem estrutura, ó, sem força, aí eu vou ajeitar ele aqui, e depois eu vou mostrar pra vocês ele pronto, primeiro, vou fazer a borracha, daqui, fazer essa borrachinha, pra depois eu colocar aqui dentro, e mostrar pra vocês que vai funcionar boa, e trocar esse óleo, pra esse óleo que não presta mais, e botar outro, o nível do óleo é aqui ó, tem essa borracha, você tira, coloca o óleo, pra ficar, o nível aqui do óleo, você bota o óleo do motor, do carro né, ok ó, óleo hidráulico, você bota, deixa eu terminar ele, pra mostrar pra vocês, como é que vai ficar, aqui um pedacinho, eu vou dar uma limpada nele aqui, logo, pra ver se hoje eu termino ele, eu já tô aqui, fazendo a borrachazinha, ó, a borracha que tava era essa, essa aqui é a borracha que tava aqui, aí eu tirei, já tá estragada, dura, já tá folgada ali, aí tô fazendo um pneu, você pega o pneu, fura com a furadeira, eu peguei o furé, ó, com a furadeira aqui, pra você colocar, ele tem aqui o pinozinho que encaixa né, pra você quando encaixa, aí ele fica aqui, você vai corta com a faca, e vai passando no, nos meris, pra ele ficar bem justinho aqui ó, que o buraco aqui é pequeno, pra ficar bem justinho, aí você vai passando aqui, aqui é fácil, vou só fazer um testezinho aqui, pra vocês verem, deixa eu, aqui ó, você vai fazer isso aqui ó, aí vai comendo aqui, vagazinho, rodando, e comendo, pra ficar bem certinho, aí depois tem que ficar bem certinho aqui, que vai ficar, o tamanho maiorzinho do que essa, é pra entrar rochada aqui, aí pronto, aí fica na medida, vocês aí borracheiros, que tem borracharia, que tem esses bichos aqui, esses macacos, aí é muito fácil, pra vocês ajeitarem, não precisa levar pra ninguém, consertar não, achar dinheiro, vocês mesmo fazem essa borrachinha, o que estraga mais, nesse, nesse macaco, é só essa borracha, e não esquecer das esferas, é a esferazinha aqui ó, se não botar, isso aqui tá todo melado, a gente vai limpar, que tá cheio de, e trocar o óleo, botar o óleo de novo, até aqui, e a marcação do nível, colocar as esferazinhas, que aqui é uma válvula, às vezes, o pessoal tira aqui, cai, aí não bota de novo, mas tem que ter uma válvulazinha aqui, uma esferazinha, e, ajeitar a borracha, eu vou terminar ele aqui, a borracha, para depois colocar ali, para você ver, como vai ficar bom, já terminei, o macaco aqui, coloquei ó, o, o eixinho, com a borracha, que eu fiz, a outra borracha, era essa, que era a velha, essa daqui, aí fiz uma de pneu, que não se acaba mais nunca, aí rende, e aqui ó, tá vendo ó, ele só vai subindo lentamente, tá vendo, nem vazou, mas olha, tá tudo enxutinho, que tava vazando, olha só beleza aqui, e aqui ó, seguro, pode botar, eu levantei o carro, deu na medida, que, para filmar ali embaixo, fica ruim, aí, preferi filmar aqui, nessa posição aqui, esse outro também, ajeitei, ó, esse é mais pequenininho, tá mais novo, esse, mais ficou de um jeito, a borracha, de meio mesmo jeito, todinho ficou na medida aí, e tá aí ó, um videozinho simples de fazer, principalmente, o que eu digo, é mais para os, que trabalham na borracharia, que usam muito esses macacos, eles não dão de carro, que tem caminhão, que usa esses macacos grandes, de 100 toneladas, ou mais, é só trocar a borracha, trocou a borracha em cima, tirou o óleo, e colocou, o óleo de novo, no nível certo, e, colocou a borracha, botou a esferazinha aqui, que eu expliquei no começo, tem que ter a esferazinha aqui dentro, esse aqui ó, fez a rocha né, fez a rocha aqui, que é para baixar ele, né, tá certo, todos os dois, já consertado aqui, e valeu meu povo, valeu aí, mais uma vez, a todos vocês que seguem meu canal, obrigado mesmo, de coração, e, pessoal, e se inscreva, para eu ficar ensinando aí, as coisas que eu sei fazer, eu, gosto de sempre, de aprender muitas coisas, para ficar passando para o pessoal, que fica melhor, para todo mundo aprendendo, porque não precisa pagar, vou pagar tudo, fica, mascar para o pessoal né, e assim, não precisa não, aqui você mesmo consegue fazer, consertar qualquer coisa, simplesinho, que nem um macaco, e aí ficou bom, e valeu, obrigado mesmo, de coração, e um abraço bem forte, a todos vocês, que seguem meu canal. E aí